Eu sou a Peppa Eu sou o meu irmãozinho Jorge Essa é minha mamãe Esse é meu papai Vou esperar um pouquinho O castelo do vento Acho que isso vai demorar É, vai demorar O que é o castelo do vento, papai? Tem um castelo muito alto Papai O George gosta de castelo Mas parece uma coisa chata Fica aqui quando Chega Quando chegar Ei, não é todo Não é todo Não é todo Não é todo Mas cuidado que está descarregando Que novo que você fala isso Que novo que você fala isso Castelo do vento Lavamos nós Já estamos chegando papai Ainda não Temos que é Mãe, mamãe como Gostaríamos Vamos jogar Eu vejo Eu vejo Eu vejo Sou eu! Não vejo nos meus orinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não! Alguma coisa que está no carro? Não! Desista em cima! O céu! O céu azul! Ganhei! Papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. Eu sei que esta estrada nos está parecendo igual a do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Não nos perdemos. Então, como sair daqui para o castelo do vento? Espere só um pouco. Já sei. Vamos ligar para a vovó e o vovô. Não tem por que ligar para o vovô e a vovó. Acho o caminho até o castelo, nem que leve o dia todo. Nós não temos o dia todo. Alô? Aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o castelo do vento. Oh, por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. Oh, o melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até venha o castelo do vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o castelo do vento. Como eu pensei. Olha, é aquele o castelo do vento? Sim, é o castelo do vento. A parte começará amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.